E os turistas de outros países já começaram a chegar aqui na capital e alguns até arriscam falar o nosso amazonês. Eles são sorridentes, aventureiros, fotógrafos e digamos quase amazonenses. Ilaina e a família são da Grécia, mas já estavam se sentindo em casa se não fosse por uma coisa. Tem calor. Tá o quê? Calor que só. Ah, sim. Falando amazonês fica mais fácil. É, Ilaina, o calor aqui da cidade é famoso. Ainda tem a umidade. É preciso procurar uma sombra para se esconder do sol. Mas o seu Nicolau tá gostando, né? Muito quente. Sim, humildade. Mas, novamente, nós pensamos que os Olímpicos serão ótimos. Eles só vieram para assistir aos jogos. Vão ver todos. Por isso, tem tempo suficiente para provar das delícias regionais. O Dino já sabe qual é o peixe que quer comer, mas na hora de falar... Pirarucu. 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 Apesar do número de turistas de outros países parecer estar menor do que na época da Copa, animação não falta. Os guias turísticos aumentaram os passeios em 40%. Essa turma aqui tem gente da Inglaterra e Holanda. Pelo bonezinho, já dá para perceber que a Sophie já está no clima olímpico. Eu estou gostando da cidade. Nós só chegamos ontem ontem, mas sim. E o weather? O weather é bonito. Sim, eu gosto de ser quente. E o Brian já se encantou pela nossa gíria-baré. Como Manaus e Chibata. Manaus e Chibata. Outro lugar turístico que deu sinais positivos nas vendas foi o mercado Adolfo Lisboa. De São Paulo, a Giovana tira fotos das pulseirinhas pelo celular para mandar para as irmãs. A gente foi para a Amazônia também, para o meio da Amazônia, fazer um trabalho na população ribeirinha de lá, que a gente veio de um grupo de São Paulo, fazer um trabalho voluntário. Então é tudo bem diferente. Segundo a Secretaria do Centro, o movimento já aumentou mais de 60%. Bom para a Jamile, que ajuda o tio por aqui. Quero que melhore bastante, né? Porque muita gente depende do que tem aqui, né? Não só eles, como os fornecedores para cá, né? É, não há como negar que Manaus tem vários lugares para se visitar. E com o riozão de paisagem e o sol de 35 graus, o clima hoje de manhã na Ponta Negra foi esse. Ué, ninguém. Mas calma, que de acordo com a organização do LiveSite, o clima começa a esquentar mesmo só lá pelo final da tarde, quando o sol já vai ter abaixado um pouco. Destaque para as atrações nacionais. Hoje tem show da Vanessa da Mata, às 9 horas da noite. Passa o tempo sem você Depois de dias de espera, enfim, a seleção da Nigéria desembarcou na capital amazonense. Foi na tarde de hoje, a poucas horas, da estreia dos africanos na competição. Até que enfim, a novela da chegada da Nigéria terminou hoje. E foi a menos de seis horas da estreia contra o Japão na primeira rodada do torneio olímpico de futebol. A seleção da Nigéria era guardada na capital amazonense desde a última sexta-feira. Mas o cronograma mudou várias vezes. Segundo a Federação Nigeriana de Futebol, o motivo do atraso foi a falta do pagamento das passagens aéreas dos jogadores. No saguão do aeroporto, muita gente, imprensa e torcedores por todo lado. Sim, a Nigéria é um rival muito forte para nós, para todo o Japão. Só que ainda não chegou. Então todo mundo está interessado em saber o que aconteceu. Tem várias versões, mas vamos ver se chega de verdade. A expectativa é de a Nigéria chegar em Manaus e fazer um grande jogo, como todo o povo amazonense está esperando. Paulo e Maurício fizeram campana aqui desde sexta-feira e a cada minuto, muita ansiedade. E sabe por quê? São muito rápidos com a bola, se movem muito rápido e a gente já acompanha há muito tempo, a gente já gosta muito de futebol. E a gente está acompanhando eles até hoje. Valeu a pena, hein Paulo? Até autógrafo conseguiu. Vim na sexta, vim no domingo, vim na segunda, vim na quarta, vim hoje, para pelo menos tentar tirar uma foto. E eu fui o único que consegui pegar um autógrafo, né? Eu estava bem perto dele ali, aí na hora que ele virou, dei o pincel para ele dar um autógrafo. O meia atacante Mikkel falou com a imprensa. Ele disse que o atraso nos voos não vai prejudicar o desempenho da equipe, que está em ótima forma e que eles vão brigar pelo título. A Nigéria já foi campeã olímpica de futebol em 96, em Atlanta, onde eliminou o Brasil. Mas na última Olimpíada, não conseguiu nem se classificar. Os nigerianos e os japoneses se enfrentam hoje às nove da noite na Arena da Amazônia. As Olimpíadas já começaram de fato, já estão jogando Suécia e Colômbia. Colômbia já fez um gol, então agora é para valer. E a gente vai ver a festa, né? Você viu agora há pouco na matéria do Danilo Alves, que a ponta negra estava devagar de manhã. Vamos ver agora, ao vivo, que são 18 horas e o quê? Quase 40 minutos. Boa noite, Bruno Fonseca. Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Marcela. Boa noite a você de casa. Pois é, a movimentação ainda é pouca, as pessoas ainda estão chegando. Quem não tem a oportunidade de ir até a Arena da Amazônia, pode conferir de perto uma vasta programação aqui no live site, esse evento que acontece até o dia 21 aqui no Complexo Turístico da Ponta Negra, Marcela. Neste momento, as pessoas estão acompanhando ao vivo o jogo da Colômbia contra a Suécia e logo mais às 9 da noite acompanham a partida ao vivo também do Japão contra a Nigéria, que já está aqui na cidade. A novela acabou mesmo. E agora nós vamos acompanhar um VT falando de como foi a movimentação mais cedo lá na Arena da Amazônia e a expectativa dos torcedores na reportagem de Marquinhos Pereira. Brasileiro em frente à TV não poderia ser por outro motivo, claro, futebol, jogo da seleção, estreia. E ninguém aposta tanto na seleção brasileira olímpica como os ambulantes. Tem bandeira e camisa do Brasil por tudo que é lado. A movimentação no entorno da Arena da Amazônia começou por volta do meio-dia, com os ambulantes e as equipes de segurança. Os torcedores começaram a seguir em direção ao estádio por volta de 3 da tarde. Tiveram que andar cerca de 2 quilômetros na área interditada. E quem passava pelas barreiras era revistado. No meio desse povo todo, muitos brasileiros. Para apoiar, adivinha quem? Colômbia. E você, já tem? Colômbia. E você? Colômbia. Todo mundo é Colômbia aqui nessa família? Todo mundo, todo mundo junto, torcendo pelo mesmo time. E quando for o nosso Brasil, Brasil, é lógico. Sinto muito, Colômbia. É, sinto muito. E foram os colombianos que se destacaram. Bom, queremos que a Colômbia ganhe nosso país e lhe venimos a fazer força. Quem comprou o ingresso para hoje tem direito a assistir as duas partidas. Colômbia e Suécia. Japão e Nigéria. Muito bacana. Olha só. Por aqui a movimentação, como eu disse, ainda é pouca. As pessoas já estão chegando. Os agentes do Manaus Trans estão controlando o trânsito, orientando os motoristas. Quem vem de ônibus para bem em frente aqui do evento LiveSite. Com a entrada gratuita, Marcela. As pessoas podem vir a partir das 10 da noite. Como eu já disse também, vai até o dia 21. Hoje, que na reportagem aí do Danilo, a gente conferiu que tem atração nacional com Vanessa da Mata. A partir das 7h40 da noite, a artista vai fazer um grande show aqui para quem veio conferir de perto. E olha só. Daqui a pouco, como eu já disse também, às 9 da noite, tem a partida do Japão contra a Nigéria. E está todo mundo aí na expectativa de como vai ser esse jogo. Olha, os policiais militares informaram que ontem, aqui, no primeiro dia de evento, 4 mil pessoas estiveram presentes. E hoje a expectativa é para que 15 mil pessoas estejam por aqui. Eu volto com você no estúdio, Marcela, ainda falando sobre Olimpíadas. Boa noite. Com certeza. Obrigada, Bruno Fonseca. Ao vivo lá da Ponta Negra. Muita festa aí nesse clima olímpico. E Manaus ainda vai receber nos próximos dias grandes estrelas do futebol. Só que mais no feminino do que no masculino. Se no feminino as seleções vêm recheadas de estrelas, no masculino já não dá para dizer a mesma coisa. Suécia e Colômbia, por exemplo, vencem os principais nomes. Zlatan Breymovich se aposentou da seleção sueca. E James Rodrigues foi liberado pelo Real Madrid para jogar apenas a Copa América. Com a palavra, quem entende sobre futebol, Aderbao Lana. São 35 anos de carreira como técnico de futebol. Eu esperava que isso não acontecesse. Porque são jogadores muito bem pagos. Eu acredito que, mesmo sem esses grandes astros, aqui em Manaus vai ter público. Lana é antenado no mundo da bola. Reconhece o que um craque pode acrescentar no time. Mas também consegue ver, na ausência de grandes estrelas, algo positivo para os técnicos das seleções. E um jogador, às vezes, faz a diferença e ele te ajuda. Nós não podemos negar isso. Mas quando você tem um conjunto que funciona, é como um motor. Todas as peças estão trabalhando. Pois é, no masculino serão realizados os quatro jogos. E tem torcedor que nunca imaginou ficar assim, tão perto de uma Olimpíada. Imaginou um dia ir para o jogo das Olimpíadas aqui em Manaus? Não, nunca imaginei. Isso vai ser um sonho realizado. Parece até mentira. É, parece até mentira. As Olimpíadas unem povos pelo esporte. Por causa dos jogos, amazonenses que moram longe de casa, vieram matar a saudade da terra natal. Eu sou daqui mesmo. Aqui é torcedores do Brasil, mas que moramos na França e viemos para assistir os Jogos Olímpicos aqui. E os japoneses que fazem o segundo jogo de hoje vão se sentir em casa. É que os descendentes de japoneses que moram em Manaus prometem movimentar a arena. E eles têm muitos motivos para empurrar o time. Vai ser o primeiro jogo da Laura e da Mayara. Elas só viram a seleção japonesa jogar pela televisão mesmo. Aí imagina a expectativa dessas meninas. Ver os jogadores ao vivo na arena da Amazônia é recordação para a vida inteira. É muito emocionante. Vai ser... Acho que vai ser muito legal conhecer todas as pessoas, todo mundo torcendo pelo time. Torcer tem que ser estilo brasileiro, porque tem que ter muita garra, tem que gritar, tem que vestir realmente a camisa, levar bandeira. Elas têm descendência japonesa, como muita gente que mora aqui. Mais de 20 mil japoneses e descendentes vivem em Manaus. A comunidade japonesa chegou aqui há 85 anos. Boa parte das fábricas do Distrito Industrial é de origem japonesa. E Parintins é o principal município do interior colonizado por eles. A relação dos amazonenses com os japoneses é histórica e muito forte. Prova disso que a comunidade japonesa, os turistas e também os torcedores ganharam até homenagem aqui no Teatro Amazonas. Três grupos se apresentaram no palco. Os instrumentos que foram usados são milenares e todos japoneses. O concerto reuniu a delegação e turistas na plateia e celebrou o Jogo Olímpico em Manaus. Hoje, quando os jogadores entrarem em campo na Arena da Amazônia, vão lembrar também de uma tragédia histórica. Dia 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi atacada pelos Estados Unidos. Bombas atômicas foram jogadas no fim da Segunda Guerra Mundial. Uma campanha internacional pede que seja feito um minuto de silêncio nos Jogos e na abertura da Olimpíada amanhã. Seu herói atacano sabe bem que os ataques mexeram com a vida de muitos japoneses. Ele vai com a família ao estádio, é empresário aqui na capital e veio para cá há 56 anos. Ele acredita que o que aconteceu no passado vai motivar ainda mais a seleção japonesa. Eu acho que o Japão tem muitas condições de se classificar pela primeira fase e hoje ganhado da Nigéria. E esses sacos azuis aí de lixo são quase marca registrada. Eles usam sempre. Chamaram a atenção do mundo depois que começaram a limpar as arenas pelo Brasil. O japonês não gosta nada de sujeira. Essas imagens foram feitas na Arena Pernambuco e elas vão se repetir hoje aqui em Manaus. A limpeza está garantida, mas a família quer mesmo é a vitória. Nigéria é Nigéria, né? Não pode me nosprezar porque eles têm uma força, assim, muito determinação, assim, muito forte, né? Não vai ter dancinha hoje não, né? Hoje não. Hoje, dancinha, não quero nem ver a dancinha. Muito legal, o Jornal em Tempo fica por aqui. Até amanhã.